Lava a roupa todo dia A chuva até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Lava a roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Cada cara representa uma mentira Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria Até sonhar de madrugada Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar 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 Um garantido Um loh Yoshi Nossa Peter hybra Assim Hem diffuse